Hoje é dia de resenha, vamos falar de Full 4 Man. Quer saber a minha opinião? Vem comigo, roda a vinheta! Fala, Lucas por Barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje a resenha de hoje é de uma empresa muito legal, a Full 4 Man. Exatamente! Talvez aí a grande maioria de vocês possam conhecer, mas hoje eu vou te apresentar então os produtos da Full 4 Man. Uma empresa aí que tem muita personalidade aí, que traz um produto muito legal e bem diferenciado aí no mercado. Mas antes de entrar na resenha, eu preciso te perguntar, já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido. Rola um pouquinho o vídeo pra baixo aí. Clica no se inscrever, ativa o sininho pra receber novas notificações. Assim que sair vídeos novos, você vai ficar sabendo aí, assim que sair novas resenhas. E outra coisa, pode ser que a próxima resenha seja a que você pediu, e se você não tá inscrito, você vai perder e não vai ficar sabendo. Beleza? Agora sim, bora pra resenha! Galera, antes mesmo de começar a resenha, eu preciso te falar. Se você tem alguma dúvida de como eu faço as minhas resenhas, eu vou deixar um vídeo aqui no cards, te mostrando como eu faço as minhas resenhas. Então, depois que terminar esse vídeo aqui, você dá uma olhada nesse vídeo, que você vai tirar todas as suas dúvidas e vai poder acompanhar as próximas resenhas, entendendo certinho como eu avalio o produto e como eu chego nas minhas notas. Beleza? Agora sim, bora pra resenha! Galera, antes de entrar na resenha e se, eu preciso te falar um pouquinho da história da Fua For Men. A Fua For Men foi formada por meu amigo Alexandre. É esse barbudo aí. Em 2015, quando a barba voltou aí pro gosto do brasileiro, o Alexandre começou a deixar a barba crescer. Só que ele não encontrava com facilidade os produtos pra cuidar da sua barba. Tinha que importar e muitas vezes era muito caro, muito difícil o acesso e muitas vezes demorava muito pra esse produto chegar. Então, ele com uma bela visão falou, por que eu não posso criar uma empresa e produzir produtos legais de qualidade pra barbudos? E aí foi aonde ele criou a Fua For Men. E é uma empresa aí que já está há muito tempo no mercado, já tem uma bagagem, já entende bastante a necessidade de diminuir os barbudos e ele também pede sempre a sua opinião aí que é barbudo pra avaliar os produtos dele. Então, é muito fácil você ter acesso a eles, é muito fácil você bater um papo com eles. Beleza? Agora sim, vamos entrar na resenha. Galera, o primeiro ponto que eu avalio em todas as resenhas é o site e as redes sociais da empresa. Por quê? Porque é o cartão digital da empresa, é onde você tem o primeiro acesso, é onde você tem o primeiro contato com o produto e com a própria empresa em si. Então, eu gosto bastante de olhar o site, dar uma navegada no site e ver como ele se comporta. Então, vamos lá. O site da Fua For Men é um site bonito, é um site simples e tranquilo de navegar. Você já entra, tem uma boa apresentação, já aparecem os produtos, então você fica bem tranquilo pra navegar e encontrar os produtos. Também tem as redes sociais, os ícones lá, então você clica, já vai pras redes sociais. É um site bonito e dinâmico. É aquela velha história que eu sempre digo, menos é mais. E o Alexandre fez de uma maneira muito legal e muito coerente o site, bem tranquilo, bem simples, bonito e fácil de navegar e você encontra tudo bem fácil. Então, no requisito site e redes sociais, a Fua For Men leva cinco barbas aí, beleza? O segundo ponto que nós vamos avaliar é a embalagem e o rótulo. Exatamente. Como se comporta aí a embalagem? É fácil? É prático? O rótulo é legal? É visível? Como que é? Agora sim eu vou avaliar a embalagem. Não tem nada a ver com a qualidade, beleza? Então, vamos lá. O primeiro item que eu vou avaliar aqui, ó, é o shampoo. Galera, é um frasco bem comum, é um frasco que a maioria das empresas adota. A tampa é uma tampa de clique, tá? Bem fácil, bem tranquila aí de usar. É um frasco com uma pegada boa. Se cair no chão, não quebra. Eu deixei cair no chão e não quebrou. Não tive prejuízo nenhum. O rótulo. O rótulo é muito bonito. Eu achei muito legal esse rótulo aqui, ó, da Four Man. É um rótulo vintage, muito legal, muito bonito, que te chama a atenção, que você quer pegar, quer ler. Eu acho muito legal essas ideias vintage aqui, eu acho muito boa mesmo. O rótulo da frente, muito bonito, tem informações aqui, é bem tranquilo, ó. Shampoo pra barba, limpa, hidrata, traz maciez e frescor. Então, é muito legal. 140ml, muito bom mesmo. Agora, o rótulo de trás. Aí é onde eu identifico o meu primeiro problema. O rótulo de trás tá bem feito, tem todas as informações, informações em português, porém, a letra é muito pequena. Alexandre, dá uma ajuda pra nós aí. Aumenta um pouquinho essa letra aqui, que vai ficar perfeito. Então, a minha primeira crítica aí é as letras que são bem pequenas. Agora, vamos pro Balmy. O Balmy é a mesma pegada, é o mesmo frasco, é a mesma tampa de clique, não tem o que tirar, é igualzinho. O rótulo também é igualzinho. O rótulo da frente, muito bem feito, bem escrito, tem todas as informações. Você consegue ler facilmente, porém, o de trás é muito pequeno as letras. Então, você não consegue ler, se tem muita dificuldade, apesar de ter as informações em português, é muito ruim, é muito difícil mesmo. Agora, o óleo. Galera, achei muito legal esse frasco de óleo aqui. É bem diferente. Ele é um frasco mais anatômico, né? Muito fácil de pegar. Não é um frasco de vidro, é um frasco de plástico, mas é um frasco escuro, muito bem feito, muito legal. Se assemelha muito ao vidro, achei muito bom. E eu achei muito legal a ideia que tá aqui, ó, que é o pump. Olha que legal. Eu acho legal a ideia de pump no óleo. Eu não gosto da ideia de spray. Spray, eu não gosto. Eu gosto da ideia do pump. O pump é muito legal. Você tira a quantidade que você precisa. Então, traz uma economia e é muito prático também. Outra coisa. Mesma pegada aqui. O rótulo muito bem feito, muito bonito. Porém, as letras muito pequenas. Não dá pra ler. Aí você vai me falar, lógico, o frasco do óleo é pequeno. Não, galera. O frasco é na mesma medida pra maioria das empresas aí. E tem muita empresa que coloca todas as informações de uma maneira muito tranquila de ler. Então, galera, dá pra você fazer um rótulo maiorzinho aí. Ou tirar algumas informações que talvez não agregue aí. E deixar letras maiores e muito mais fácil de ler. Beleza? Galera, então, no requisito embalagem, a Full 4man vai levar 4 barbas aí. Porque as letras estão muito pequenas e não dá pra ler. Beleza? Agora vamos pro terceiro ponto que eu vou avaliar. Agora sim, é a qualidade do produto. Agora vamos ver se a Full 4man tem uma qualidade boa. Se traz benefícios aí pra sua barba. E vamos ver como que reagiu aí os produtos da Full 4man. O primeiro produto que eu quero falar é sobre o shampoo. Galera, é um shampoo muito gostoso. É um shampoo que traz economia. Você não precisa usar bastante desse shampoo. Com pouca quantidade, mesmo na minha barba, que é longa, você consegue lavar a sua barba. Ele faz bastante espuma. Então, quem gosta de espuma, Full 4man é uma boa pedida. Fora o aroma. Galera, ele tem um efeito ice. Quando você lava a sua barba, que você seca, você sente gelado a pele. É esse efeito que esse shampoo traz. E o aroma. O aroma é muito gostoso. Um aroma amadeirado. Um aroma encorpado. Um aroma de eucalipto com menta. Muito bom. Muito gostoso mesmo. Eu tive duas experiências legais aqui com esse shampoo. A primeira, como eu disse, lavando a barba, eu já viajei lembrando de uma barbearia. Exatamente. Sabe quando o barbeiro acerta aí o desenho da sua barba? Ou mesmo faz a barba? Que ele passa aquela loção pós-barba. Você sente o frescor, a menta, o eucalipto. É a mesma pegada desse shampoo. E é um shampoo que deixa a sua barba macia. E não é agressivo. Ele limpa a sua barba da maneira correta. Nem mais e nem menos. Achei sensacional. Fora o aroma que é muito gostoso. E depois de secar a barba, ainda você sente um pouco do aroma aqui. Bem pouquinho, mas um aroma bem gostoso e suave. Achei muito legal usar esse produto aqui. Agora sim, vamos para o Balmy. O Balmy. Galera, é a mesma pegada aqui do shampoo. É um Balmy em creme. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. E ele é um creme encorpado. Você não precisa usar muito, ó. Não precisa usar muito do creme. Não é aquele creme que fica melecado a sua mão. Pelo contrário. A sua mão não fica pegajosa. Fica tranquilo. Se você esfregar a mão assim, ó. Logo ele desaparece. Ele evapora. Então é bem tranquilo. Bem suave mesmo. Galera, a outra experiência que eu disse para vocês. Que eu tive usando esses produtos aqui. Foi com Balmy. Ele dá um frescor na sua barba e na pele. Galera, que eu não tinha sentido em outro produto. Por quê? Porque ele faz esse efeito Ice. Eu não tinha usado produtos com esse efeito. Que dá aquela impressão de gelado. E sabe o que me lembrou? O House Black. Exatamente. Galera, eu viajei. Eu fui lá para a minha adolescência lá. E lembrei do House Black. Galera, é muito gostoso. Quem gosta do aroma amadeirado. E esse efeito Ice aí. A Fuel For Man é para você. Galera, é muito bom. Uma experiência muito legal. Eu gostei bastante desse produto aqui. Fora que você não precisa usar bastante para hidratar. E ele hidrata na medida certa. Deixa a sua barba maleável, tranquilo. E você pode pentear. Que não vai estar embaraçando os fios. Pelo contrário. Vai estar mais soltos e macios. Então, gostei bastante desse Balm. Agora, o óleo. Galera, que óleo gostoso esse óleo aqui. Ele é um óleo vegetal. A base dele é óleo de amêndoa. E óleo de semente de girassol. Eu achei muito gostoso. É um óleo leve. É um óleo encorpado. Dá uma olhada só. Ele é bem amarelo. Bem amarelo. E é muito gostoso. Fora o aroma, galera. Um aroma madeirado. Do jeito que eu gosto. Muito bom. Ele não deixa brilho na barba, tá? Ele não deixa. Vocês estão vendo que eu estou passando aqui. E ele não deixa brilho na barba. Pelo contrário. E você sente as propriedades desse óleo. Ele hidrata também a pele. Eu achei muito legal. Eu gostei bastante desse produto. Eu achei muito top esse kit aqui. Então, galera. No requisito qualidade. A Fuel for Man leva 5 barbas aí. Porque os produtos são de qualidade realmente muito bom. Parabéns aí, Alexandre. Galera, agora nós chegamos às minhas impressões. Eu vou dar uma nota aí no geralzão. No site, na embalagem, no rótulo. Na qualidade do produto. Eu vou fazer um geralzão e vou dar uma nota. Então, vamos lá. O site, muito bem feito. Simples. Dinâmico. Menos é mais. A embalagem. É uma embalagem que a maioria das empresas usa. Eu não gosto da tampa. Gosto de pump. Mas isso é um gosto pessoal. Então, não deve ser tão criterioso assim. O que me chamou a atenção aí, que é um ponto negativo, é as letras serem muito pequenas. Se aumentar um pouquinho as letras aí, vai ficar perfeito. Sobre a qualidade do produto. Galera, não tenho o que falar. Aroma madeirado. Muito gostoso. Esse efeito Ice. Quem gosta desse efeito aí, vai se agradar bastante desse produto. Então, galera. No conjunto da obra aqui, nas minhas impressões, eu vou dar quatro barbas aí pra Fua For Man. Porque eu achei muito legal. Mas teve esse pequeno detalhe aí, que faz uma diferença grande aí, na hora de você consumir o produto. Beleza? Galera, agora nós entramos na minha conclusão. E aí? Eu indico ou não indico a Fua For Man? Galera, se você chegou até aqui, você já sabe a resposta. Eu indico muito, galera. Mas você tem que entender o seguinte. A Fua For Man é um produto específico. Eles não têm outro aroma. Então, ele tem aroma amadeirado. Se você não gosta de aroma amadeirado, então, infelizmente, talvez não agrade você. Apesar que eu acho que se você der uma chance, você vai gostar bastante. Um aroma de eucalipto com menta, muito gostoso. Lembra aí o House Black. Se você gostava lá no passado ou até hoje e gosta, então, você vai gostar bastante aqui desse produto. Beleza? Galera, essa foi a resenha de hoje. A Fua For Man. Uma empresa aí de muita personalidade, com um produto que vai agradar bastante aí os barbudos, principalmente aqueles que gostam de um produto mais encorpado aí, de uma pegada mais forte, que eu, particularmente, gosto bastante. Galera, se estão curtindo o nosso trabalho, o nosso conteúdo, divulga a gente nas suas redes sociais, exatamente no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp da família. Compartilhe aí com o seu amigo, com o seu tio, com o seu primo aí, a Fua For Man. Uma boa pegada, uma empresa aí que tem um produto muito bom, de ótima qualidade aí, que vai fazer uma diferença grande na sua barba. Também, se estão gostando do nosso conteúdo aí, se inscreve nas outras redes sociais aí do Barbarroca, no Facebook, no Instagram e no YouTube aqui também, porque eu vejo que muitas pessoas vêm, comentam, deixam o like e assistem o vídeo, porém, não se inscreve e acaba perdendo aí dicas, resenhas de produtos que muitas vezes você está procurando. Outra coisa, galera, deixe o seu comentário aí embaixo. E aí, você já usou os produtos da Fua For Man? Você tem interesse de usar? Qual a sua opinião aí sobre aromas amadeirados e sobre esse efeito Ice aí que eu achei sensacional e achei muito legal? Deixa aí a sua opinião, vamos bater um papo logo depois do vídeo aí e você pode deixar a sua opinião para outros barbudos lerem aí e a gente fazer um outro bate-papo, beleza? Galera, se está gostando do nosso conteúdo, passa a barba no like aí para fortalecer o canal aí e o YouTube ainda divulgar para mais pessoas, para outros barbudos também, beleza? Então, eu espero você no próximo vídeo aí. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti